Olá, que bom ter você aqui comigo em mais um Fé em Ação. No programa de hoje eu vou te mostrar que empreendedores com iniciativa, trabalho em equipe e força de vontade têm o poder de criar conteúdos inéditos. Hoje no Fé em Ação vamos conhecer um projeto que surgiu na pandemia para trazer tranquilidade, paz e conhecimento de Cristo por meio da meditação cristã. No estúdio com Sérgio Azevedo, Michele Kleber Lasmar apresentam o projeto MindChrist, uma ferramenta digital que pode ajudar na comunhão com Deus. Mindcrash, por que é um nome em inglês? Porque o objetivo é que a gente possa levar essa mensagem até os confins da Terra. André Aurel traz as ações da Federação dos Empreendedores Adventistas pelo Brasil e pelo mundo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí. No Fé em Ação, volta já! Você conhece os benefícios da meditação? Um deles é proporcionar profundo repouso. Médicos usam este recurso como tratamento para o corpo. Mas é importante ficar bem atento, porque quando a gente se baseia em filosofias orientais, as meditações estimulam a única conexão com o eu interior. E para o cristão, se desconectar do Criador é um perigo. É por isso que hoje eu trago até você a iniciativa de uma empreendedora com um projeto de meditação cristão, que incentiva os adeptos a se aproximarem ainda mais de Deus. O canto dos pássaros, ou mesmo a agradável manhã de sol, não foram capazes de amenizar a tristeza que tomou conta do coração de Michela. Sozinha, caminhava na tentativa de reencontrar o próprio caminho, que se perdeu por conta da morte do pai para a Covid-19. Em meio a lágrimas, a empresária sentiu Deus confiar sob sua responsabilidade a criação de um projeto que levasse o conforto que ela tanto buscava. Ela chegou em casa chorando e realmente falando da Mindcrash. Como isso ia realmente ajudar as pessoas a ter esse encontro com Deus, como ela teve. E isso fez com que ela realmente, nós dois, nos aprofundássemos. E como isso poderia ser bom. Então, nós estudamos, fomos ver o que tinha. Então, para esse ramo cristão da Mindcrash, não tinha ainda uma meditação dessa. Foi aí que surgiu a Mindcrash, uma startup que busca proporcionar a experiência de bem-estar, paz e conexão mais íntima com Deus, através de meditações guiadas, inspiradas em textos bíblicos. Todo o processo de preparo, até a entrega final do conteúdo, passa por uma equipe formada por profissionais com diferentes habilidades. Ana é quem escreve o conteúdo das meditações. O processo da escrita inicia-se com uma reunião, onde nós definimos o tema da mensagem, as séries, o assunto vai ser abordado. Depois, eu busco um local tranquilo, geralmente a minha sala, onde não haja barulho, interferências externas. Me ajoelho e peço iluminação de Deus. E então, pego a Bíblia, que é o nosso texto principal, texto base. Estudo a Bíblia, medito naquele texto. Então, depois, escrevo em forma de oração, mantendo a maior parte do texto bíblico. O diferencial desse conteúdo é que ele é baseado muito na Bíblia. Assim, nós procuramos manter o texto todo bíblico. E à medida que a pessoa for lendo as palavras da Bíblia, e for aplicando a sua vida, meditando, pensando em como aquilo se aplica ao seu dia a dia, e for conversando com Deus, ela vai receber a transformação. Depois que a matéria foi escrita, segue para a gravação. A locutora publicitária, Tatiane Simas, é a responsável por essa parte. Ela investiu em equipamentos e montou, na própria casa, um estúdio de gravação. Ao término, Tati também edita o material e encaminha para os responsáveis pela divulgação nas plataformas digitais. A Anticracht tem um propósito de expandir mundialmente. Então, nós temos o objetivo de traduzir tudo o que for desenvolvido inicialmente no português, primeiramente para inglês e espanhol e, posteriormente, para outras línguas. Então, o meu papel é cuidar dessa questão da busca das melhores plataformas, ver realmente os ambientes para disponibilizar esse conteúdo. Então, quais plataformas de podcast, quais plataformas de streaming, como montar essa estrutura e apoiar a equipe de marketing e de publicidade na distribuição desse conteúdo? Eu recebi uma mensagem pelo celular, com o link, que me levava para o YouTube. E, quando eu comecei a ouvir, eu fiquei extremamente apaixonada, porque era uma maneira completamente diferente de meditação. Era uma meditação que me levava, me levava para um encontro especial com Deus. No ano de 2020, eu tive Covid duas vezes e, após o segundo Covid, ainda na recuperação, eu fiquei com síndrome do pânico. E aí, eu fui em busca de vários tratamentos, né? Fui ao médico, fui à psicóloga, enfim. E uma das coisas que eu usei, comecei a usar para tratar, foram óleos essenciais e também meditação guiada. Baixei aplicativo no meu celular, comprei aplicativos. E todos os aplicativos que eu comprava, que eu tinha acesso, eles acabavam me levando para uma reflexão sobre mim mesma, sobre o meu eu, sobre tudo que estava dentro de mim. E isso não era muito o que eu esperava e não fazia parte das coisas que eu acredito. Aí, eu conheci o Mindcrush e era exatamente o que eu precisava, uma conexão íntima com Deus, um encontro com Deus. E o Mindcrush, em todas as vezes, o primeiro que eu recebi foi sobre o Salmo 23. E esse realmente foi o que mais me marcou. Olá, bom dia. Como você está hoje? Talvez você tenha acordado com algumas preocupações. Mil coisas na cabeça e uma correria para conseguir dar conta da sua agenda. Mas me dê uma chance. Eu só quero três minutinhos do seu tempo, nada mais. Quando eu vou fazer a minha meditação, eu venho para o meu quarto, eu fecho a porta, eu coloco o meu fone de ouvido, eu deito na minha cama, fico totalmente concentrada, para que a minha atenção fique completamente no áudio da meditação. Quando eu estou ouvindo a meditação, eu realmente tento me concentrar em cada palavra que é falada pela locutora. E como eu já conheço o material, eu realmente me entrego. Eu conheço as pessoas que fazem. Eu sei que há todo um estudo, eu sei que há todo um trabalho de oração e de entrega para essa meditação. E eu sempre penso que é um encontro único com Deus, por tudo que é falado ali. A meditação cristã tornou-se algo tão forte na vida de Harim, que ela decidiu compartilhar com as próprias clientes. Nas roupas vão os versículos e na parte de aromaterapia eu mando um QR Code, uma tag com QR Code. E nessa tag as pessoas podem acessar e ter acesso a essa meditação. O projeto aposta na tecnologia para a expansão da mensagem de Cristo por meio da meditação, como explica Vanderlei. A tecnologia, ela apoia o trabalho da Mãe de Cristo, ou ela é um dos cernos ou o corte da Mãe de Cristo. Porque basicamente onde uma pessoa não pode chegar, a tecnologia chega. Aonde um pregador não pode chegar, aonde um evangelista não pode chegar, às vezes onde até uma literatura não vai chegar, um vídeo no YouTube, ou um podcast, ou mesmo um conteúdo num app que a pessoa pode baixar, ele vai alcançar essa pessoa. E o objetivo, um dos objetivos que nós temos, e eu acho que isso é uma parte que é super relevante apresentar para vocês, é que existe um grande gap nessa área, um espaço, uma lacuna, e em países onde a meditação é muito utilizada, se você tira a meditação da pessoa e não substitui por algo, fica aquela lacuna, aquele vazio, e ela vai substituir por qualquer outra coisa. E a ideia da Mãe de Cristo é, aonde há meditação, só que é uma meditação que esvazia a pessoa, entra a Mãe de Cristo para encher a pessoa de Cristo, encher a mente, encher o corpo, e preencher com a Bíblia, com mensagens sobre Deus, com mensagens sobre assuntos que remetam a pessoa a procurar mais, conhecer quem é Jesus, o que ele fez por ela. Então a tecnologia permite e chega aonde outros meios não chegam. Bom, agora é o momento de ficarmos por dentro de outras novidades da Federação dos Empreendedores Adventistas, por isso eu chamo ele, André Orel. Olá, que bom ter você com a gente em mais um programa Fé em Ação. A notícia de hoje é daqui de São Paulo. O Instituto Sementes, Ministério Apoiado pela Fé, que tem como objetivo combater a injustiça e a desigualdade social através de ações solidárias, promoveu uma live com a finalidade de captar recursos para a realização e viabilização dos seus projetos. A live teve como tema Existe Amor na Cidade, e contou com muita adoração, rodas de conversas, apresentação de resultados e objetivos futuros. Atualmente, o Instituto Sementes conta com a ajuda de 90 voluntários e mais de 400 famílias são auxiliadas todos os meses, totalizando 1.300 pessoas que recebem alimentos, atendimento odontológico e acolhimento emocional. Caso você tenha o desejo de se voluntariar ao Instituto Sementes ou em algum outro projeto que você já viu aqui no Fé em Ação, você encontra em nosso site uma sessão com vagas abertas e diferentes oportunidades de atuação. Visite o feadventistas.org.br e vá até a sessão Oportunidades, ou então entre em contato com a gente para saber mais sobre o núcleo da fé na sua região. Com certeza existe espaço para você com a gente. Essa é a sua chance de encontrar sentido servindo ao próximo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já já nós estamos de volta com o Sérgio Azevedo e os responsáveis pelo Mindcrist. Sugiro que você não saia daí e continue com a gente. Eu volto já! Olá, telespectadora, telespectador. Agora, nessa segunda parte, nós vamos conhecer o casal mentor desse processo todo. Está aqui em nossos estúdios, vieram de Manaus. Muito obrigado, viu? Vieram de longe para estar aqui em Jacareí. Michela e Kleber Lasmar. O Kleber é administrador, empreendedor. A Michela é professora universitária e também dentista. Isso. Muito obrigado por terem aceito o convite. Vamos conversar um pouquinho como é que começou essa história. Porque vocês sempre muito atarefados, muitas atividades, até que... Até que veio a pandemia. Verdade. E a pandemia, como eu sempre costumo dizer, a pandemia foi a pior e a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Pior por quê? Porque todo o caos, nós somos de Manaus, então vocês ouviram as notícias que aconteceram. Realmente vivemos dias muito difíceis, a vida parou, incerteza, medo e perdi parênteses. Meu pai, eu perdi meu pai, perdi meu tio, então enfim, era um contexto de muita dor, muita dúvida e insegurança. E pelo outro lado, melhor por quê? Porque foi o momento que Deus me deu para que eu parasse e refletisse sobre as prioridades. E ao parar e refletir, como é que a sua vida mudou? Então, mudou porque eu comecei a enxergar o quanto tempo eu ficava afastada do meu marido, das minhas filhas, trabalhando freneticamente. E comecei a perceber que eu trabalho numa área muito nobre, que é a educação. Mas eu não estava formando as pessoas para o que realmente é relevante, que é a salvação. Então, eu percebi que eu não estava contribuindo para o melhor da vida das pessoas. E aí, nesse contexto, né, que eu pedi, eu ia caminhar assim, chorando, eu caminhava e chorava. E pedia a Deus para me mostrar o que eu precisava fazer para mudar de vida. Agora, o marido também trabalha e trabalha muito. E vocês formam um casal, acho que típico de quem é empreendedor, de quem tem muitas tarefas, né? É o drama, tem que educar filhos, deixar às vezes com alguém para cuidar e vai para lá e vai para cá. Você, quando viu que ela estava preocupada com essa tendência de, peraí, eu preciso fazer algo diferente, você aderiu rapidamente ou você olhou com desconfiança, opa, mais uma coisa, mais uma atividade que ela quer fazer? É, no começo, eu trabalhava numa multinacional e, realmente, sem muito tempo para parar em casa, para prestar muita atenção no que ela fazia, mas sabia que ela fazia muita coisa. E, realmente, eu vi o propósito de, assim, seguir junto com ela, não divergir os caminhos. E isso fez com que eu pedisse para sair, pedisse demissão da empresa que eu trabalhava, para, realmente, estar com ela e, assim, é um chamado de Deus. Você não teve medo de largar uma profissão, uma coisa estável, para se aventurar numa coisa nova? Medo sempre tem, né? É uma empresa que, realmente, dava boas condições, mas o chamado de Deus foi maior. E quando é que você virou a chave? Porque ela, no princípio, se achou que era uma coisa a mais que ela estava fazendo. Como é que ela te convenceu? Ela me convenceu fazendo, não falando. Então, eu comecei a ver que, realmente, o trabalho era muito, muito, assim, forte e digno. E isso, realmente, colocou, me deu uma motivação. Então, eu vi que, ali, sim, além de fazer um trabalho missionário, e era a motivação que eu estava precisando, trabalhar para Deus. E como é que você, então, inventou, né, todo um procedimento de um novo ministério? Então, eu digo que, eu sempre costumo dizer que pouco fizemos. É interessante como Deus, ele, ele, ele está fazendo tudo. Ele tem aberto portas, ele tem, até o encontro do time foi algo que Deus encaminhou. Por exemplo, a Tatiane Simas é a locutora. Aquela voz maravilhosa da Mindcrite é a Tatiane Simas. Inclusive, hoje, ela está passando por um DRAM, né, que ela está em tratamento contra o câncer. E ela, há alguns meses atrás, ela fez um curso de locução. Então, eu posso dar um time aqui, um intervalo? Porque ela quer falar com vocês. Ah, gente. Por favor, veja aqui nesse vídeo. Michela, eu estou aqui para agradecer e louvar o nome de Deus por ter nos unido nesse propósito que se chama Mindcrite. Quando a gente conversou pela primeira vez, ano passado, eu estava falando para ti que eu estava fazendo o curso de locução, que estava muito animada, imaginando fazer um projeto de meditação para levar as pessoas a terem uma experiência com o texto bíblico. E tu começa a chorar e a gente começa a chorar junto, porque tu disse que Deus colocou no teu coração toda uma ideia sobre isso. E a partir dali, a gente começou a trabalhar juntas e a gente já tem percorrido um caminho muito gostoso, né, com essas meditações. E hoje, eu digo que isso faz total diferença para a minha vida, para o meu relacionamento com Deus, mudou a forma de eu me relacionar com os meus momentos de meditação. Então, a Mindcrite, ela não é só para os outros, mas principalmente para mim, faz total diferença. E eu louvo a Deus por isso. Obrigada por existir na minha vida, amiga. Michela, você faz a gente toda, todo mundo que chorar. Você veja como Deus está realmente acompanhando essa trajetória. Então, você já tinha a locução. Como é que funciona? Explica um pouquinho melhor o que é o Mind. Tem uma Mindcrite, né? Então, eu sou conselheira de aventureiros e o voto do aventureiro é algo que me toca muito. Por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Então, tudo que eu faço, eu tento levar isso. E Deus, Ele colocou pessoas como a Tatiane, como a Ana Carolina, que é a escritora. Pessoa, assim, iluminadíssima por Deus. E também a esposa do pastor Ricardo Coelho, que é o nosso mentor, né? Que, inclusive, tivemos todo um preparo sobre a meditação. E Ele nos ajudou a enxergar a nossa posição. Nós não vamos substituir o estudo da Bíblia. Nosso propósito não é tirar o momento da pessoa com Deus. É levá-la a Deus. É uma ferramenta para que ela crie o hábito de cada vez mais querer estar perto de Deus e usar a meditação para isso. Então, a Vivian e o Vanderlei, era para eles terem chegado em Manaus e ir para a Guiana. Com a pandemia, eles não puderam ir. E Deus mostrou no Vanderlei, testemunho, palavras que Ele falava, que Ele era a pessoa de TI, de tecnologia, que a gente precisava para dar ao norte. Porque, quando nós iniciamos, eu trouxe o mindset, a mentalidade de uma startup. O funcionamento de uma startup, que é a área que eu estou atuando desde 2017. Por isso que, às vezes, eu digo, talvez a Minecraft já tenha começado em 2017. Eu que não sabia, né? Deus já tinha planejado tudo, né? Para que a gente chegasse aqui. Então, o Vanderlei e a Vivian, né? A Vivian, ela tem um domínio de redes sociais. Ela tem porque, assim, trabalhar com essas tecnologias digitais, a gente precisa ter um direcionamento de marketing digital, de comunicação com as pessoas muito importante. Eu não tinha, ninguém tinha, a Vivian tinha. Mas isso que é importante você mencionar, porque ninguém faz nada sozinho. Nada, nada. Você precisa de uma rede de apoio, com as pessoas certas. Agora, vocês estão em um estágio que eu achei interessante, que vocês estão traçando o futuro. Exato. E o futuro, qual será? Então, nós temos um roadmap, né? Que nós chamamos um futuro que, se for da vontade de Deus, né? Que a gente entende que é a vontade de Deus, é expandir. A Mindcrash, ela já nasceu. O próprio nome, né? Mindcrash. Por que é um nome em inglês? Porque o objetivo é que a gente possa levar essa mensagem até os confins da Terra. Que beleza. Em espanhol, em inglês e em línguas orientais. Porque a meditação, ela se popularizou no mundo. Virou um grande mercado. E veio de lá, né? Exatamente, veio de lá. Então, o Vanderlei, ele fez um curso de missão internacional na Universidade de Andrews. E quando a gente estava naquela reunião inicial, ele teve essa iluminação. Ele disse, olha, as pessoas, quando elas, os missionários relatam grandes dificuldades de evangelismo da população oriental, inclusive por conta da prática da meditação oriental. Qual é a grande divergência? A gente tem uma divergência filosófica muito importante da meditação oriental com a meditação cristã. Meditação oriental, você tem que esvaziar a mente. Você tem que olhar para você. A meditação cristã, você tem que se preencher do Espírito Santo de Deus e você não deve ficar com a mente vazia. E, então, mediante essas grandes divergências filosóficas, né? Então, pode ser que isso complique um pouco esse processo de santificação dessas pessoas orientais. Então, a gente tem no nosso roadmap, inclusive, a ampliação para essas culturas. Michelle e Kleber, nosso tempo está acabando, mas parabéns. Porque esse teu insight mudou a vida de vocês e vocês vão transformar a vida de muitas pessoas. Que talvez só no céu você conheça os resultados. Porque hoje com as mídias sociais você não sabe onde para. Então, hoje você está em Manaus, mas está no mundo. Está conectado em tudo. Por esse trabalho de vocês, a FÉ, a Federação dos Empreendedores Adventistas, faz questão de deixar uma pequena lembrança, uma recordação desse momento. Que vocês guardem com muito carinho. Eu queria chamar aqui o pastor Inácio. O pastor Inácio é o nosso capelão, é o nosso homem espiritual da fé. E ele quer deixar com vocês esse certificado. Muito obrigada. É um prazer. Michelle e Kleber. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a presença de vocês também. Obrigada. E você, telespectador, eu espero que você também se motive a transformar vidas através dos seus talentos. Eles estão usando essas ferramentas. Você, quem sabe, tenha outro potencial, outra forma. E é isso que a FÉ quer estimular. A Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil quer que você use. A forma de você utilizar os seus talentos, os seus recursos, o seu tempo, em prol daqueles que necessitam. Quer saber mais? Vá ao nosso site. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Mas espero você na próxima semana, nesse mesmo horário, sintonizando Fé em Ação. Agora voltamos com a Bárbara Luz para o encerramento do programa. Obrigada, Sérgio. O Fé em Ação chegou ao fim, mas você pode continuar conosco acessando o site feadventistas.org.br E seguir também as nossas redes sociais. O Instagram é arroba fé underline adventistas. A gente se encontra na semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.